E fala aí galerinha, quem tá falando aqui é o Sinkgamer e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí de Five Nights at Mags, Mags, aí, isso aí, temporada 2 e vamos fazer aqui a noite 2, então vamos embora, né? Ai, mesma noite do caproto, né? Opa, isso aí tá difícil, galera, mas deixa no seu like, inscreva-se no canal pra me ajudar a passar nessa noite, lembra, não vai ter que ter corte, a vida vai ter que ter corte, tem que ter corte, tem que ter corte ser gigante, então, pra cacete. Mano, a porta do Júlio, que ela é bonitinha, vai passar nas noites, o sol vai abrindo, vai abrindo aos poucos, entendeu? E aí, então, mano, é, a porta do Júlio, FãXD, Raposa Gamer, que mudou o canal dele, agora é dublagem de Gacha, isso, e Rai Lando, Rai Lando, que participou do meu vídeo, e eu participei do vídeo, né? Mas não tá muito legal. Então vai lá nesses canais aí, vou deixar... É o jacaré! É o jacarézinho! Ah, meu cumpadinho! Mas você era... O animatronk! Você era como o Leifred? Uma alucinação, agora você tá aqui vivo? Slam? Como você tá aqui agora? Como você pode aparecer agora? Só avisar O cump tá se mexendo Ah, ele aparece, entendeu? Se você fechar a porta, não! Ele tem que deixar... Ele tem que dar uma alucinação É uma... Uma lanterna na cara dele, aí ele vai cair fora do outro lugar Entendeu? Ele é um dos animatros mais chatos do jogo Que, mano? Esse animatronk é muito interessante Olha lá, ele aparece de novo Mas se você tiver a Maggie E esse jacaré Eu tava ferrado, lógico Uma da manhã E galera, você tem que mudar a Thammy do canal ou a foto? Uma boa resposta Que a foto tá bonitinha Eu quero que a Thammy, não sei se eu não Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho Mostra o pau com você Pega um machado Que é o seu... Ah, não é mesmo? O seu animatronk é muito bom Você nem é mais grande Você não tem seu corpo Esqueleto Então, mano O capitão tá sem roupa, né? Claro Ele tá tudo destruído Mano, eu não sei Mas tem que ter uma história de Final Fantasy Max Tem que ter uma história Se a gente... Se tivesse uma história de Final Fantasy Max 1 Eu ia fazer até um react Mas só que o core das antigas Não quer fazer o Final Fantasy Max Decorada 1, né? A história de Final Fantasy Max Mas ainda... Eu fico puto Não... Mas tanto faz No primeiro... Primeira noite A beia da Lola Apareceu de novo Que droga Mas no quarto Não teríamos mais Lola Só que teríamos Sérgio E... O coelho O amiguinho do Sérgio O Corp Sérgio E o coelho lá Vai ter no quarto E a gente vai sofrer? Olha, mano A palavra que vai sentir O GURP E... O GURP E... O Jacarezinho Vai aparecer também no quarto Eu não sei... Esse... Ó... Apareceu o Jacaré E aparece esse GURP Que tá na minha sala Os dois... Vão estar no jogo E eles são como... Aqueles animatos que tem várias partes E as duas cabeças É no mesmo corpo Entendeu? É... É uma... Uma coisa bem bizarra do jogo Mas eu adoro Vai vir Night Mag 3 Lançar Pelo amor de Deus Quero fazer a temporada E mano... Quando tiver a quarta temporada Vai ter vários trailers Porque o 4 tem muito trailer Entendeu? Aí vai ter o trailer Vai ter vários trailers aí Aí quando acabar os trailers Da quarta... Mandar todos os trailers da quarta temporada Aí mano gente Vai começar a nova jornada Que? Five Nights at Mags Five Nights at Mags temporada 4 O 4 O 4 Ele é assim... Ele vai ser difícil Eu... Não sei se vai dar pra fazer a quarta É... Falando que se você gravar É... Você... Eu não posso dizer... É... Você sai do jogo É o que se trata Entendeu? Parece que gravou, bloqueou Algumas coisas Entendeu? É como isso? Mano... Vamos lá... E galera... Chegamos às quintas... Eu falei que eu ia mostrar um canal antigo Então eu vou mostrar sim Ele é... O canal... O meu vídeo é de 2019 Pra 2020 Entendeu? Entendeu? Ele é assim... Esse canal... Ele foi muito antigo E o meu telefone E eu insegue uma bosta Não existe A canal sem ninguém Não existe A canal sem ninguém A canal sem ninguém Mas vai Caramba Aquela pessoa foi boa Já tá Tipo... Eu não sei se tem Eu devia ter gravado Mas não gravei Porque... Aí eu ia mostrar meu rosto Entendeu? Quem ia mostrar meu rosto Porque só... Se é 100 inscritos Eu acho que é 100 Não lembro Os inscritos que eu... Daria... Se você chegar na meta de inscritos Eu... Mostraria meu rosto Verdade... Meu rosto Mas no canal antigo Tem o meu rosto E eu não vou gravar meu rosto Eu não vou... Ah... Eu posso gravar Pra mostrar meu rosto? Posso mostrar no meu canal antigo Ou nesse canal Vocês querem que eu mostre meu rosto mesmo? Se eu mostrar Tá... Se alguém me conheceu Se alguém já me conheceu Tá... Tá... Se alguém me conheceu Se um inscritos Já me conheceu assim Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Mas vai... A Raposa Gamer nunca falou da minha cara Tá vendo? Eu nunca... E ainda não quero mostrar minha cara pra vocês Seis minutos, cara O vídeo vai ser grande Mas... Mas sério... Hoje... Essa noite tá estranha, né? Tá indo Nada... Tá me duvido Tá me duvido Tá vindo porra nenhuma E mano... É... Falando em Final Fantasy Mags O canal Sonic Gamer tá... Tá com feedback ótimo, mano Vocês tão dando like pra caramba E como o Foxy Game Eu não tô postando um vídeo lá, né? Esqueci pra vocês É caso que... A série lá do Foxy... 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 Minecraft vai ser... Eu não vou mais fazer essa série Mas eu vou... Alançar uns vídeos aí De outros jogos Como Crash... É... Roblox... Uma boa coisa... Muita coisa maneira Quatro da manhã Sete minutos da gravação Nossa... Mas vai demorar... Eu sei que esse vídeo vai ser grande Olha o que não vai ser... Meu Deus... Eu não vou usar a corte Eu não posso dar, mano Mas o que que tem... Sogadinha no jogo? Não, deixa eu ver a sogadinha Cada jogadinha é bom Como que você ficou comendo a sogadinha? Não... Não... Se você tiver com fome no jogo Nas noites Você comeria a sogadinha E galera... Fighters and Frogs Temporada do... É... PKXD Temporada 2 Vai ser lançado... PKXD Temporada 2 Vai ser lançado É... Dia de Páscoa Lembrando em Páscoa Eu tô falando assim... É... Ah... Lembrando... FanXD Entrou no meu mundo do PKXD E gravou o vídeo aí Eu vou... É... Eu vou... Falar obrigado aí, mano Mas ele gravou o vídeo E ele me adicionou ao PKXD Eu mostrei meus packs pra ele Meu pack de unicórnio Essas coisas aí, mano Eu peguei o meu pack de unicórnio Peguei... Queria pegar o qual? Pack de unicórnio Porque... Poder completar o maldito dos lendários Depois completar os outros Eu quero colecionar todos esses packs Pra nunca mais mexer com eles Mano... Que... Nossa... Já quero aparecer, meu robão Sou bom demais Sou bom demais Deixa o jacaré Querendo me matar Eu corro ligando a minha luterinha E ele não sai demais Nossa, da minha música? Onde... Onde... Onde a música chama O jacaré vai me matar Opa! Cinco da manhã Oito minutos Da gravação Que eu tô vendo aqui Quantas... É, já tá oito minutos Agora vai tá nove minutos Passa esta noite Passa esta noite Meu amigo Não tem mais nada que você faça Só espera e espera que eles são Maroto... Tô falando pra você Cadê? Cadê? Ah mano... Essa é uma da música que chama Sergi e Fredo Mano... Tem umas músicas que eu canto De fin... De fin... De fin... De fin... De fin... Morra... Sinto... 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 Que eu confide... Mano... Vamos pro reexpectiva de 2020 Bora! Vai ver assim... Vai ver... Reexpectiva de 2021 Entendeu? Como no mundo de Edge É assim ó... Eu sou o número 1 Número 1 sou ele Então tá dez minutos Mas já tá... Pronto... Vou passar lá com dez minutos? Não sei... Não sei... Passei... Passei... Uhu... Pai... Acho que vai ter mais uma... Mais um cutscene... Se tiver... Se tiver... Se tiver cutscene... Não... Não teve cutscene... Infelizmente... Que merda mano... Que veio a cutscene... A cutscene é muito bom do jogo mano... Parece... Parece que o Final Smash era um dos jogos mais antigos... Como 1997... Não seria isso mano... Então vou ficar com esse vídeo... Se você tiver gostado... Se inscreve no canal... Não se esqueça... É um dos jogos mais antigos... Ativar o sininho... Para não perder a notificação... E... Falou...